É o aniversário de mel, amigas. Não me missou. Eu tô abrindo refrigerante hoje. Olha lá o bairro, olha lá. E ali rala o bagulho. Gabriel tá bêbado, eu tô abrindo só refrigerante hoje. Um gelo. A galera do aniversário de Leão, só pra dizer que eu não fiz um vídeo no aniversário de Leão. Bebi um tal mais chique, no estilo dele. Gabriel dá um oi lá, pra galera do aniversário. Pra vocês, eu tô bebendo refrigerante com gelo. Aquele parceiro é refrigerante de cajinha. Tá um gosto estranho, né? Dá um oi lá pra galera. O aniversariante. Dá um oi lá. Aquele ali com camisa branca é o aniversário de Leão. Eu gostei do óculos de Levinho, ó. Érica lá. É refrigerante de caju, que bicho ruim. Esse refrigerante tá bom. Carol, dá um oi lá, galera. E vou botar no canal o Ivo. Ué, não é Ivo, mano. Dá um gosto estranho. Dá um oi lá pra galera. O aniversariante, dá um oi. Aquele ali com camisa branca é o aniversário de Leão. Aquele ali com camisa branca é o aniversário de Leão. Ela é um de Devinho, né? Eu gostei do óculos de Levinho, ó. Vê. É refrigerante de caju, que bicho ruim. Esse refrigerante tá bom. Carol, dá um oi lá, galera. E vou botar no canal o Ivo, não é? Ivo Van Rádio 2. Eu não vou botar no oficial, não. Eu não tenho celular do bom, peguei o celular de meu amigo, a Troni. Aí, só pra mandar um vídeo pra vocês. Esse refrigerante tá horrível. Parece que tá passado esse refrigerante. Tá ouvindo o som lá fora, mas deve que você não bebe. Matheus, eu acho que não bebeu refrigerante. Tá bebendo bebida. Ó a gurinha dançando, até a criança dançando, vem aqui. Vai, Maria. Vamos ver, Maria. Valeu, galera. Tô vindo a uma e-mail. Tô aqui. Eu tô da Marizia. Tô afim de beber, amor. Acesse o que é bem, deixa eu ver, gente, tá a vida.